Incrível, elas são literalmente iguais a mim. Vocês são como eu, me identifico 100% com vocês. Vocês também não têm amigos. Talvez eu seja parecido com vocês. Deve ser muito bom poder viajar no tempo. Você derrota o protagonista. Protagonista começa a lembrar do passado. Ele desperta um novo poder e começa a carregar um ataque muito poderoso. Você ataque ele antes que ele consiga finalizar o ataque. Moby, estude telepatia conosco. E venha descobrir esse espaço infinito. Não dá, tenho que puxar ferro. Eu achava que ele tinha virado à noite. Mas, na verdade ele acordou mais cedo, às duas horas. Os pais jogariam o console fora se ele virasse à noite. Mas em teoria não teria problema se ele acordasse mais cedo. Inocente e um pouco pervertida. A inocente perversão. Balanceada. O ser mais puro da série. Os Greerat. E ai, Ed. É verdade que trouxe uma garota pro seu quarto e deu uns pegas nela? Eu já falei que ela é só uma mecânica de próteses. Nossa, quer dizer que você tá se lambuzando de óleo? Ah, ele deturpa tudo que eu falo. Cosplayer é presa por ficar pela dona em evento de anime. Pessoas no evento. Fascinante. Quando a sua vida estiver confusa, lembre desta imagem. 13 anos. 15 anos. 17 anos. Namorada após passar horas se arrumando. Namorada após tomar um banho e se vestir. O melhor desenvolvimento de personagem. Antes. Depois. Batman. Eu não mato. Homem em glúten que passou no sinal vermelho. Eles são como nós. Só que mais atraentes. Como a cena é. Quero ouvir a palavra de Jazim. Como eu vejo. Senhor Jabirocar. Um pirata ataca civis. Foda-se. Dorme. Ajuda a matar os civis. Joga um meteoro no pirata. Nos civis. Nas crianças dos civis. Nos marinheiros. E se duvidar até em si próprio. Personagens de Boku no Hero e seus maiores rivais. Sua própria individualidade. Autor de Boku no Pico. Para onde estamos indo hoje? Indo fazer uma certa visita. Na primeira vez. Eu briguei com Kazuka. Meu irmão. Foi por algo idiota. Mas perdi o controle e tentei jogar uma geladeira nele. Bullying que o senpai sofre da Nagatoro. Não me diga que você está apaixonado por mim. Bullying que eu sofria na escola. Humanos. Usam tecnologia para ver no escuro. Lobos. Evoluíram para ter visão noturna. Morcegos. Um monstro com tentáculos. Sério mesmo. Que piada de mau gosto. Parece até que eu estou em um entai. Manga. Anime. Netflix Adaptation. Bizarro e Adventure. Evento cosplay. Garotas. Garotos. Titã bestial fazendo sua primeira aparição. Fãs. Agora. Bom. Ao menos ele durou dois minutos. O que diabos é isso. Casa Kikon. É hora do lanche. Um clássico. É isso mesmo. Se as mulheres podem porque nós não. O cara. É preso pela igualdade de gênero. Meninas. Tudo que os meninos fazem é mentir. Meninos. Eu sou o titã blindado e ele é o titã colossal. Levi ficou cadeirante. Não sola mais. O Levi. Dando grau na cadeira de rodas. Se estudar demais. Vai ficar burro. Tuiteira coloca martelo na boca pra provar amor pelo BTS. Fica com ele preso e pede ajuda. Como é cruel essa diferença de QI. Zelda. Zelda para otaku. Zelda com rinha de animais. Zelda de tiro. Se eu fosse titã. Eu ia virar titã. Se eu não tô virando titã. É porque eu não sou titã. Argumentos. Outros animes. Oni P.S. Quando seu gato secretamente é um deus antigo da quinta dimensão. A culpa do anime ter mais de mil episódios é desse figurante. Ei, rei dos piratas. O que você fez com seu tesouro? Pessoas que só leram o mangá. Eu sei tudo e vocês não sabem de nada. Pessoas que assistem o anime. Estou mega mega empolgado. Pessoas que pula fileiros e arcos. Mas onde diabos é que eu estou? Não estou entendendo nada. O professor confiscou o meu mousepad. Wi-Fi. Cai uma barrinha. Qualidade de vídeo do YouTube. Mulher que casou com ela mesma admite adultério. Pede perdão assim descobre que também foi traida. Visivelmente confuso. Como você queria estar agora? Como você realmente está? Tanjiro, passe a noite aqui. É perigoso subir a montanha. Não se preocupe. Eu tenho um ótimo faro. Mas os demônios podem aparecer e te atacar. Prefiro ir pra casa mesmo assim. Tchau. Jiraiya antes de conhecer o Naruto. Mupass. Personagem principal de outros Izakai. Kazuma. Subaru. Começo de Alabasta. Não Luffy. Não ajude ela. Fim de Alabasta. Não vivi. Fique no bando. Javalis cheiram 88 mil reais em cocaina escondida em floresta. Esse mendigo tem um visual tão estiloso. Que parece até um protagonista de anime. Zoro. O que está fazendo? Se eu for morrer. Vou escolher a pose. Porque o zidação não me toca. Ele só me pede para cuidar da casa. Ele não ganha nada com isso. Errado senhorita. Ele ganha o nosso respeito. Melhor mãe de acordo com minhas preferências. Melhor mãe de acordo com meu pau. Melhor mãe de acordo com meu coração. Eu luto pela igualdade de gêneros. Expressões faciais nos outros animes. Aqui não fazemos isso. Carla. Eren. Por que minha mãe morreu reiner? Solitários em animes. Solitários na vida real. Vontade de bater uma. Eu as duas da manhã querendo dormir. Você está feliz não é? Enquanto isso no inferno. Tatakai. 80% da humanidade. Animes novos são lançados. Onipiece. Eu vou enterrar vocês e dançar nas suas covas. Caralho menor. Me disseram que essa seria a grande oportunidade da minha vida de se tornar uma atriz rica e famosa. E aqui estou eu sendo figurante de uma cena ex-chi para ganhar só 50 reais. Uma coxinha e um refri. E nem meu rosto eu posso mostrar. Eu devia ter feito um curso de confeiteiro no Senai que hoje estaria bem melhor. Eu, mando um argumento muito bom. Meu amigo. Está tendo uma briga no corredor da escola. Briga, 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 briga. Vai chamar o professor ou alguém superior. O professor está vindo. Está irritado porque não entra na sala. É um dos que está brigando. Entra na briga para parar. Entra na briga para brigar. Eu que criei aquele menino. Todo mundo fala do Luffy. Mas olha a cara de brasileiro do Zoro de quem se chama João alguma coisa e mora no interior de Goiás. Graduação em anime. Graduação na vida real. Não ligava para mim e foda-se você também. Aqueles personagens foda-se suas grandes fraquezas. Só não tem a terceira temporada de Konosuba porque o ator do Kazuma está em outro papel agora. Você viu um cara de chapéu de palha? Eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu não quero mais ser pirata. Finalmente entendeu. Eu quero não só ser pirata, mas ser o rei dos piratas. Se a mãe do Eren tivesse viva. Tatakai, tatakai é teu rabo maluco vai lavar a louça. Bati em Deus por causa da minha esposa. Fui a lua para salvar a garota que gosto. Trai meu clã para ficar com minha amada. Matei 80% da população para ninguém comer minha garota. Eu, eu gosto das mulheres que fazem academia. O que a pessoa pensa? O que eu estou me referindo? Entrevistador, qual é o seu nome? Eu, meu nome é contratado. Entrevistador, contratado. Eu, muito obrigado. Estou acompanhado de um bom cérebro. Eu, jogando um gamenta enquanto meus pais estão fora e só minha irmãzinha está em casa. O reflexo da tela de Loading. Vontade de cuidar. Vontade de dar uns tapas. Perfeitamente equilibrado, como tudo deve ser. Então por quê? Porque seus olhos parecem que você está sofrendo. Esqueci de clicar em salvar após 3 horas de jogo. Quando eu finalmente consigo arrumar uma namorada. Eu, minha irmã. Minha tia. Meu amigo. Minha prima. Minha namorada. Exi. Não. Entai. Ter que se juntar com crianças porque seus amigos estão mortos. Deste dia em diante minha vida mudou bruscamente. Quando a planta de tomate que eu cuidava se transformou em uma menina. Biologia. Nagatoro. Quer namorar comigo sem pai? Sem pai. Quer. Nagatoro. Trolagi sem pai. Necessito de uma tripulação. Mesmo nos sendo ambas mulheres. Como ousa fazer isso com outra? Porque você tem 3 pernas. Você é mesmo uma mulher? Confia. Ei. Deus. Obrigado. Precisava mesmo acender o cigarro. Mais alguma coisa? Sim. Comece a chorar. Sabe sim pai. Você anda muito suspeito. Meninas. Quando um menino entra por engano no vestiário feminino. Meninos. Quando uma menina entra por engano no vestiário masculino. Agora tô com um galo. Gelou. Vem cá pra eu te dar um beijinho pra assarar. Manda ele pra uma rinha. Ai no Brasil é da paz. Nunca arranjou guerra com ninguém. Brasil em 1864. Dom Pedro II. Exército Brasileiro. Paraguai. Asta. Naruto. Deitar na porrada o demônio e depois virar amigo dele. O que garotos pensam que os garotos querem? O que os garotos realmente querem? Por onde você assiste anime? Celular humilde. Tabletes classe média. Computador burguês. TV burguês safado. One Piece já vai acabar. O autor daqui a alguns anos. Zoado. Isto é melhor que Two Piece. Admita. Se não fosse pelo fundo. Você não ia pensar que era um entai. Começando um novo jogo. Começando no novo jogo mais. Vocês morreriam por alguém? Sim. Quem? Qualquer pessoa. O importante é morrer. Quando alguém bate na porta do banheiro. Grita tem gente. Tosse ou limpa a garganta pra mostrar que está ali. Fica quieto e finge que não tem ninguém. Bate de volta. Faz força pra cagar mais alto. Berra pra pessoa cair fora. Diz pode entrar. Abre a porta. Objetivo. Me concentrar na legenda sem que nada me distraia. Obstáculo. Diz que não existe agora. Sua Suafus não existe. Existem mais nenhuma vai querer você. A realidade é realmente deprimente. Titã de ataque do Eren. Titã de ataque do Grisa. Titã de ataque do Grisa.